A Última Vez Que Te Vi Perto Foi Quando Pus Perksit Sempre que Tamos No Topo Da Towns E Tudo Próximo Awesome Ouvi Cantar O Teu Som Unison Sinto-me Feliz Por Ser Mais Um Filho Do Rossi Minhas Barras Abertas Vão Todas Para Base Force Perguntam-me Porquê Eu Não Respondo Sinto-me Um Einsberg Heart Leva Muita Coisa Má Mas Procuramos Better Estamos Nessa Dão Viver Muito Perto Da Plumesfera Música Fez Astros Mas A Vida Fez Mosaicos No Meu Pé Estilhaçados Não Chora É O Marco Guarda Espera Hoje Nós Somos Algo Suco De Um Fruto Amargo Mas Cumprimos A Promessa LBM É O Lugar Da Estrela Maior Tá No Sky Bela Máfia Tem-nos Diedade Back �� Máfia Tem-nos Diedade Back E eu vou pintar esse luto com uma cor quente Até o dia em que o céu dê permissão Pra eu ir ter com a estrela maior Quero ir ter com a estrela maior Quero ir ter com a estrela maior Quero ir ter com a estrela Mas não fizeste uma superstar Daddy fizeste uma superstar Arrisco sem ter medo de errar Sempre que cair vou levantar Tudo que aprender vou ensinar Não dá pra ocupar o meu lugar A homenagear um legado Tenho anjos a ver-me do Sky Eu não sei até que ponto eu queria escrever este verso E nem sei até que ponto eu queria ter esta conversa Eu só cresci mais rijo Não cresci mais depressa Estrela cadente Mas não é aqui que eu pertenço Eu sou de outro universo Aquele que é tão puro Só dá pra imaginar Como é que vai ser depois Escuridão ao clarear Eu quero ver-te a caminhar Eu não entendo contigo O caço omnipresente Aqui agora imagina lá Quando eu vou para o outro lado Tu vê o teu esquecimento E sempre que me lembres Me lembra sorridente Houve as minhas letras E que sejam suficientes Eu vou dar aqui E arranjar espaço pra gente Não ponho as culpas em ninguém Porque eu já culpei-me a mim Mãe eu nasci do nada E é assim que vai ser o fim Como Deus amou o mundo Mãe eu amo-te a ti E um dia diz quem foi O Pedro Osório e a Melani O Souto Zé Roca Ela já viu Pijentão no cordão Oh 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 Piscando meu mão Pega essa fita Não pá na visão Oh 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 Tu vai se dar mal Ela já viu Pijentão no cordão Oh 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 Brilhando meu irmão O Pedro tá louco A paz assim Dá pro pai Oh 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 Vem dá pro chifão Dá pro paisão Um pouquinho Dá pra pegar Aqui